Eu sou a Kabaupich Salat de vocês. A Ficha de Duzes. Eu sou o David. O David. Eu sou o David. Eu sou-lhe que o David. Eu sou o David. Eu lembro-lhe que saíra. Eu sou-lhe que saíra. Eu cando-lhe que saíra da Ingrid. . . . O que é o processo de diabetes? O que é o processo de diabetes? É a falta de hormônio called insulin. Ou talvez nós temos mais insulina. Mas nós temos mais insulina. Mas nós temos mais insulina. Mas nós temos mais insulina. O que é o que é isso? O que é 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 o Sim, sim, sim. Eu te vejo que você tem uma coisa para todo o que? Então, o que são os sintomas e os sintomas? E assim que eu vou falar, eu estou lá com as pessoas. O que eu sou a Maradimin? Não, eu não consigo ter que ficar aqui, porque? Maradimin. E ela é que eu sou a caminho? Eu sou o que eu sou a Lucاه. Então eu vou falar sobre seu embiado. Não tenho medo de se não se não tiver. Então você não sentir? Não tenho medo de se não tiver. Deve ser se não ver se não tiver. . . . Não é que se faz alinear de vocês não se faz. O que é o que há? Como eu estou a fazer, eu só espantar a gente que nos faz. Eu não sei se está dando certo. Você tem a fazer, eu não sei se é mais difícil. Eu não sei se você não quer. Você tem a fazer isso e é mais difícil. Eu não sei se alguém tem que se tirar. Vem comigo eu não sei se éть. O que eu estou a fazer? Eu não sei se você não quiser. Obrigado.